Olá, bem-vindos ao canal! Com apenas 3 ingredientes, você pode preparar um tônico que combate a queda e fortalece o cabelo. Está com queda? Saiba que é normal cair cerca de 100 a 150 fios por dia. Ninguém fica contando o cabelo, mas se percebeu que ultimamente tem caído mais do que de costume, então é hora de tomar uma providência. Existem muitos bons produtos no mercado para esse fim, mas se você é adepto de algo mais natural, eu tenho uma receitinha maravilhosa. Para os ingredientes, você precisará de folhas de goiabeira, alecrim, cravos da Índia. A folha da goiaba é rica em substâncias. Desde a antiguidade é usada medicinalmente. É rica em vitamina A, B e C, além de licopeno, fibras, potássio. Este poderoso ingrediente natural pode oferecer propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antimicrobianas e antioxidantes, que favorecem a saúde do couro cabeludo. Nutre os folículos e não apenas combate a queda, mas também favorece o crescimento de novos fios. Também reduz a caspa e seborreia, elimina o excesso de oleosidade e evita quebras. O cravo da Índia também tem propriedades que contribuem para a boa circulação do sangue no couro cabeludo, pois tem substâncias vasodilatadoras, ação antisséptica, contém ômega 3, ferro, magnésio, vitamina C, B6, B13, A, E, D e K. Estimula o crescimento, evita quebra e dá força. Estes três ingredientes misturados formam um tônico maravilhoso para combater a queda, acelerar o crescimento e ainda dar brilho aos fios. Ferva 300 ml de água, uma colher de sopa cheia de alecrim e uma colher rasa de cravo da Índia. Se quiser fazer mais, só aumentar os ingredientes. Eu faço para usar no dia só. Não acho muito bom guardar, pois pode perder os nutrientes. Depois de ferver, apague o fogo, coloque em um recipiente de vidro. Acrescente a folha de goiabeira e o alecrim, abafe por uns 10 minutos e coe. Aplique nos cabelos limpos, deixe agir por 30 minutos e depois aplique o condicionador e enxague. Faça isso duas a três vezes na semana. Muito obrigada por assistir!